Poxa, é louco, velho! Esses bichos que vem do Acre, vem lá da Amazônia! Amazônia? Bacaco, que prazer! Vou até forçar pra dar a noção da altura do bagui. Aum, tudo é bagui. Aum, tudo é bagui. Aum, tudo é bagui. Eu subia mesmo, mas nessa época eu subia, eu chegava nem nesse primeiro tronquinho aí, ó. Eu chegava no segundo ali no máximo. Eu ia te amo. Eu ia te amo. Eu ia te amo.